Tua vida é triste, tens profunda dor Eres um auxílio, um libertador Aceitando a Cristo, paz receberás Força e alegria dele alcançarás Pado de pecado, carregando estás No mundo de justiça, de Jesus terás Ouve a mensagem de amor sem paz Para que com Cristo possas caminhar Por caminho largo anda sem irmãos Cristo é a cena que feliz te encontrarás Confiando nele, Tu encontrarás Salvação eterna, salvação verás Ove a paz do alto De onde venha a luz E verás em ti A glória de Jesus Que sobreveja E sobreveja A glória de Deus Su nome na cruz A CIDADE NO BRASIL